Música Na festa de Emanjá que está acontecendo em Portão, Lauro de Freitas, Lauro de Freitas Eu sou de Lauro, não estou no Rio Vermelho, nem estou em Salvador Estou em Lauro de Freitas, estou aqui com o Bebel, ex-vice-prefeito de Lauro de Freitas Como é que você vê essa festa Bebel? Maravilhosa como sempre, como você falou, eu sou de Lauro Aqui é sempre mágico, essa cidade que a gente cresceu, que a gente se criou aqui A festa é maravilhosa, a gente chega aqui e encontra todo mundo, todos os amigos Encontra todo esse axé aqui envolvido, é bom demais Como é que você se vê, agora uma curiosidade, como é que você, no ano passado, você era o vice-prefeito da cidade Como é que você se vê hoje, não é mais vice-prefeito, não é nada Como é que você se sente nessa festa? Nós vamos saber com curiosidade aqui com o Batatinha, como é que um ex-vossa excelência se sente Quando não está mais sentado na cadeira do trono Diga pra mim, como agora, nada Você se sente como? Muito melhor, porque eu posso viver mais a festa, né? Antes a gente, com o compromisso, né, do cargo e tudo Não deixa a gente com aquela liberdade que essa festa requer A gente fica mais solto, fica mais leve, tem condições de contemplar mais com os amigos Mas não sente saudade da cadeira que você estava sentado como vice? Não, porque nada é pra sempre, tudo é passageiro Eu não era vice-prefeito, eu estava como vice-prefeito, era normal, tinha prazo pra acabar Tudo tem prazo pra acabar Tudo tem prazo pra acabar Até a vida, né, irmão? Até a vida, esse é Bebel Carvalho, ex-vice-prefeito do município de Lauro de Freitas Aonde nos encontramos, porque nós somos de... Lauro de Freitas Por isso, aqui na LFTV A gente se vê Na LFTV, Bebel A gente se vê sempre Então pronto, continue em nota A programação é Batatê, nós perdemos já Aqui na Praia de Buracão e Lauro de Freitas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho